Baile da Peebles não tem alemão, todo funkeiro é sangue bom. Eu sou mal, mal, mal mesmo... Eu sou mal, mal, mal mesmo... Eu sou, eu sou, eu sou mal Eu sou, eu sou, eu sou mal Eu sou mal... Mal, mal, mesmo... Mal, mal, mesmo... Eu sou! Eu sou! Eu sou! Eu sou! mal, mal, mal mesmo, mal, mal mesmo. Eu sou, eu sou, eu sou mal, eu sou, eu sou, eu sou mal, mal, mal mesmo, mal, 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 Eu sou eu sou eu sou eu sou mal Mal m mesmo, mal m mesmo, mal m 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 Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou mal, eu sou mal, eu sou mal, mal, mal mesmo, mal, mal mesmo, toma, 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 Eu sou mau, eu sou, eu sou mau, mau mesmo, mau mesmo, mau mesmo, toma, toma, toma! Toma, toma, toma Eu sou, eu sou, eu sou mal Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou mal, mal mesmo Mal, mal mesmo Toma Eu sou mal, mal, mal mesmo Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Eu sou mal, eu sou mal, mal, mal mesmo Toma, toma, toma 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 Eu sou mal Eu sou mal Eu sou mal Mal mesmo Toma 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 Obrigado.